Um homem que já era procurado pela polícia, preso depois de ser abordado pela PRF, pelos policiais rodoviários federais. Aí ele tenta fugir, só que acaba flagrado com uma carga milionária de cigarros contrabandeados. Isso aí era bola cantada. Ele já era procurado há um tempo. Região de Andirá, BR-369, põe no ar. As imagens feitas pelo celular mostram os detalhes da apreensão. O policial rodoviário federal abre o compartimento do caminhão baú e revela o conteúdo. 350 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Mais de 300 mil maços, com valor estimado em um milhão de reais. A apreensão foi realizada na PR-885, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. As equipes em patrulhamento desconfiaram da atitude do motorista e sinalizaram para que ele parasse. Foi quando o condutor tentou fugir. Mas a fuga não durou muito tempo. As viaturas da PRF foram atrás e conseguiram fazer o cerco do caminhão ainda na rodovia. As equipes fizeram a prisão do motorista de 35 anos e consultaram o nome dele no sistema. O suspeito, morador de Rolândia, já tinha um mandado de prisão em aberto justamente pelo crime de contrabando. E ainda conduziu o caminhão com a carteira de habilitação caçada. Ele foi preso e a mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Londrina. Ele disse onde é que ele ia deixar todo esse cigarro? Ele falou que ia entregar na cidade vizinha ali em Andirá. É isso, gente. Mais de 70% do cigarro consumido nesse país hoje é cigarro contrabandeado, que não tem o mínimo exigido pela Anvisa para a fabricação. Se o cigarro já é uma porcaria, imagino que vende lá. Ninguém consegue ter a mínima noção de como é feito e qual é a mistura que é realizada. O ideal sempre é não fumar. E lembre-se, o cigarro contrabandeado nada mais é do que uma lavagem de dinheiro de outros tipos de crime dessas grandes quadrilhas. Pode ser um financiamento até para o tráfico de drogas. E é. Pode ser não. É, normalmente.